Salvemos os irmãos com a paz e o homem Quem está feliz, levanta a mão direito e dão glória a Deus E fecha maravilhosa, só Deus vai fazer isso por nós Só Deus vai proporcionar momentos como esse Aleluia, Jesus Eu queria pedir com todo carinho que toda igreja ficasse de pé, assustante Eu quero falar para vocês Entre três homens, existia um homem Que estava com a cruz das costas A cruz que era minha e que era sua E as pessoas que aplaudiram ele Quando ele estava entrando na casa de um mentinho Foram as mesmas pessoas que cuspiram dele Que o cloro jogaram pedra nele E disseram crucificam Ele que deixou o esplendor de sua glória Para derramar até a última glória de sangue por você Esse mesmo Deus está hoje aqui Esse mesmo Deus passeia hoje no meio de vós Esse mesmo Deus, Ele está hoje aqui Ele que ressuscitou o terceiro de hoje está aqui E este sangue me lavou E Deus passei a feliz Onde te amará Salvação do mundo Onde te amou Te amou Senhor 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 Pois há o terceiro dia e ressuscitou E hoje, baixando Nós vamos falar no nome dele E ele vai ressuscitar Sonhos hoje aqui Vai ressuscitar projetos hoje aqui E é baixando Que eu vou começar agora no nome de Jesus Jesus Começou a baixar e hoje você chama Vamos achar em plano no nome dele Jesus 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 Amém. Só para o séquise, adoramos! A luz morreu e levou alguém por mim Seu sangue e amor me restou Os meus pecados cabem por mim Foi por amor, foi por amor E este sangue me salvou E deu razão para viver O processo de esperança Salvação O infinito Meu coração Seu nome é Jesus Salvação Seu nome é Jesus Salvação Seu amor 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 Amém. 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 Amém.